Salve galera do Fandrive, hoje estamos aqui para um vídeo especial para quem curte SE E não é porque a gente vai andar no SE não, nem é porque a gente vai andar em umas estradinhas legais assim É porque hoje eu vou conhecer o novo Civic SE O pessoal da Webmotors me fez um convite, eles vão gravar no Aras Tuiuti Que é um autódromo aqui em São Paulo E você chega no autódromo por ruazinhas assim, por estradas vicinais Mas que são boas, principalmente para brincar um pouquinho com o VTEC Então vamos lá conhecer, parece que vai ter mais um dono de SE também Só que da geração mais nova que a minha, do K24 Não sei como vai ser, eles querem algum esquema de comparação Vou conversar lá na hora para saber E vamos ver, pessoal do Webmotors super gente boa Quem vai fazer a matéria é o Marcelo Monegato, vocês já devem conhecer lá do canal E pô, o Webmotors é muito legal, canal bacana Quem produz é a Búfalos também Então vocês sabem que negócio é de qualidade né O que mata aqui para chegar nesse autódromo é que a gente pega essa estradinha de terra Mas tudo bem, lá a gente dá uma lavadinha no carro e bora para a pista O pessoal está fazendo as voltas ali com o Camera Car Vou mostrar um pouquinho dos carros O meu está ali Olha só esse aqui, SI 2015 Importação não oficial do Gustavo O carro já, como vocês podem ver, não está puro né O carro já tem umas maldades aí Olha só, carro aspiradinho O cara fez um scoopzinho aqui, máscara negra Aqui no meio tem um extintorzão aqui ó Olha que beleza O carro é legal velho Nunca tinha entrado aqui nessa geração de SI Coupé O carro é bem legal velho O painel aqui continua dividido né Duas partes Cambiozinho na mão Bem parecido com o meu Um pouco diferente Mas nada expressivo O que eu gostei muito Temos teto solar cara Teto solar, faz muita falta Mas no geral é um carro legal Vou tentar dar uma andada ainda E mostro para vocês E o SI novo está ali na pista Em algum momento ele vai aparecer Quando ele voltar aqui eu mostro para vocês Aí galera, com esse pôr do sol aqui A gente está fazendo as últimas filmagens Com os três carros Ficou bem legal a matéria Achei o Civic 10 muito legal velho Muito legal mesmo De conjunto Achei animal de equilíbrio Aqui dentro do Civic SI décima geração agora Depois de ter andado aqui um pouco na pista No Aras Tuiuti Achei animal o carro velho Animal Suspensão Achei que o carro estava fazendo muita curva O Civic SI dos meus Já faz muita curva Já é conhecido por ser curveiro Mas esse aqui está excepcional Cara, o carro está animal de suspensão De motor Foi o que realmente Eu estava com medo disso Estava com medo de me De ficar meio triste por causa do motor E foi o que aconteceu um pouco Ele tem aquele comportamento bem Motor downsize Olha o K24 passando ali E ele cresce rápido embaixo E depois ele mantém É aquela curva de torque plana E eu sinto que faltava uma turbina maior Um motor maior Uma pegada mais em alta Para ele manter o que o Civic SI tem Mesmo sendo um carro turbo Contra um aspirado Acho que faltou ele render mais em alta E esse é o meu único porém do carro Nem do preço Mas nem vou entrar em questão de preço O carro é animal De interior achei bem legal O câmbio continuou muito bom E cara, para a Track Day É um carrinho muito legal Muito equilibrado Acho que realmente ele é acima do Golf Em questões dinâmicas Mas de potência Infelizmente continua deixando a desejar Ó, que bom Eu vou ter um terceiro olho aqui Olha Pô, ele é meio 3D esse painel, né velho É Tem uma certa profundidade Pode crer Pô, mas seu carro já responde muito melhor lá embaixo Nem comecei e já senti, velho Muito mais agressivo que o meu Essa pistinha é um tesão, né mano É Bem gostoso Bem forte e baixa, velho Muita diferença pro meu Com medo da tia do Corolla Pô, muito legal, velho Muito bom de curva também Falta, sempre falta, né Ele não tem aquele VTEC KICK Mas ele é bem constante, mano Gostei pra caramba, velho Ó, aqui puxa muito, velho Tá legal, só uma voltinha pra pegar a criança Porra, muito legal, velho Gostei demais, mano Ah, eu esqueci de falar Ele tá com o Power Shift habilitado Ah, porra, agora Pé baixo Ó, ele tem uma outra telinha aqui Tem Pô, tá animal, mano Só pra... É melhor de potência dele, pra ver torque e tal Aqui é painelzinho básico Ah, esse aqui é o original É o original O original dele não é o básico Tem só, tipo, som e informação de consumo Aham Então, é bem basicão Aí ele marca, tipo, quanto você tá pisando, é isso? Ali é O motor de potência É quanto que ele vai enchendo o VTEC Entendi Realmente ele tem de potência no VTEC Entendi Ele deu 100% esse é o torque máximo E o VTEC tá pra entrar quando? Ele tá em 4 e 600 Porra, legal É, você não sente o degrau, né Não Ele é muito linear Não Ele colocou no DIN É, você colocou no DIN A gente fez o Interpool, né A gente jogou VTEC baixo, VTEC alto Viu onde que era o melhor ponto e colocou E aí foi ali que a gente deixou Porra, muito legal, véi Isso que você não viu o Nitro acionando Outra oportunidade Outra oportunidade a gente vê Muito legal, véi Parabéns, mano Valeu Os três reunidos aí Olha que visão da hora Aqui no Aras Tuiuti Putadinha louco Solzão aqui Não baixou um instante Foi muito legal Vocês vão ver depois lá no No vídeo Aí galera, os três reunidos K24 que a gente acabou de andar Do Gustavão Nervoso, véi Vocês já viram aí Todo Modificado Pá Brian O'Connor O meu aí Originebas Pra mim ainda é o melhor ronco E Vai ser novo Nesse pôr do sol aqui Muito legal Pera aí que esse vídeo ainda não acabou Galera, eu tô pensando aqui Eu tive a oportunidade de andar Em três gerações de Civic Si na pista No mesmo dia E eu tô com as impressões ainda frescas na minha cabeça Então gostaria de falar um pouco disso com vocês Até pra vocês conseguirem Ter um parâmetro Da minha opinião Mas É a opinião de alguém que tem um Civic Oitava geração 2008 E eu acho que vai valer muito Então eu vou começar pela geração 10 Eu achei Assim O ponto alto do carro Suspensão O jeito que o carro faz curva Vira Muito Entra muito em curva O carro é sensacional Pra você pôr na pista A suspensão Cara Maravilhosa Velho Ele ainda tem Amortecedor Magnético Então no modo esporte Ele consegue deixar o carro mais firme ainda A minha comparação De sensação É que o carro faz tanta curva Quanto um Evo X Aí você vai falar Não Fuxi Você tá louco O Evo X é 4x4 É um monstro É O carro faz muita curva Sim Faz muita curva Mas assim O jeito que aponta em curva Eu achei o SI muito semelhante Na primeira apontada Claro que depois É Você sente Por exemplo Quando você tá no Evo X Você sente que A traseira Tá te ajudando a fazer a curva Você sente as quatro rodas tracionando Pra te ajudar A fazer a curva Mas assim Na primeira apontada No jeito que o carro Te joga A força G Dentro do carro Eu achei muito semelhante E o carro faz muita curva Isso daí é o que É o ponto alto pra mim Me ganhou Me ganhou na hora Pra pista então Lá no Aras do Uti Que é uma pista cheia de relevo Altos e baixos Cara Sensacional Civic 2018 Tá sensacional nisso É Uma coisa que continuou Muito boa Conforme todos os civics Geração 9 Geração 8 É A parte de Conforto no interior Ergonomia Facilidade de fazer Ponta-ataco Troca de marcha Trambulador Legal Cara Isso aí A Honda acerta muito Desde o Vti E Parabéns Honda É só isso que eu falo Continuou Excelente E Vamos lá Agora o que me deixou Brochado É que o carro Não tem aquela pegada Em alta Você sente que o motor Downside Pra mim Ele parece ser um motor Comum Sei lá Um Golf TSI Tá ligado Você tem um carro que Ele cresce muito Em baixa rotação Em média E em cima Em alta ele cai Então por exemplo Ó Essa puxada do K20 Ó Em alta Ó Você sente que o carro Vai crescendo 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 Corta Crescendo 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 Isso daqui É o que me faz Ter a alegria De ter um Civic SI Cara É a potência que sobe Vai Vai Te jogando É O ponteiro do RPM Te joga pra cima Cara Você não quer parar de acelerar Você quer toda hora Ó Jogar aqui E pá Eu tô tentando ser O mais emocional possível Pra explicar isso Porque assim O Civic 10 2018 Me deixou Cara Muito feliz Por ser um carro legal Assim Mas o motor Realmente Eu achei que faltou Se o cara É Se importa com isso Acho que É É um pontinho Que vai dar uma broxada Assim De curva Continua excelente Então ó Já tô até aproveitando A curvinha aqui Pra falar Todos os SI Tanto o 9 Que eu andei lá Do Já um preparado E tal Do Gustavo Um carro sensacional Também Vou falar dele Daqui a pouco Mas assim Pontos altos Do 2018 Suspensão E Interior Ergonomia Agora o motor Realmente Cara Pra mim Tinha que ter uma turbina maior Um remapeamento Mais agressivo Tinha que ter mais Leg em baixa E Crescer Pra mim Ele tinha que No corte É A potência dele Continuar subindo Ser Esse pra mim É um dos grandes Atrativos Dos rondas esportivos É que você Tem que Dirigir o carro Como se fosse um carro De corrida Jogando a rotação Lá em cima Sabe Você tem que ter vontade De acelerar E jogar o RPM Lá em cima Não é exatamente Um problema O carro girar pouco Sei lá Ou o carro ser turbo Eu não acho que Essa geração nova Tinha que ser aspirada Não dá Acho que tem que ser turbo mesmo Mas o comportamento Do carro Me deixou Meio Meio Sei lá Parece um motor comum Sabe Não é um motor memorável A primeira vez Que toda pessoa Que gosta de carro Anda num K20 Você acelera Meu Entra o VTEC E tal É uma experiência Diferente Acho que é isso Que faltou no 10 Faltou um motor Memorável Talvez o Type-R Consiga Ser esse cara Que tem um motor memorável Não sei Enfim Essa é a minha Opinião do Civic 10 Agora o Civic K24 Que eu andei O Coupé lá Do Gustavo Já é um carro mexido É o Stage 5 Passado pro álcool Tem Acho que tem coletor Tem escape Tem rondata Pô O carro é Já tem um kitzinho Bacana Sim O que eu não esperava É que o motor K24 2.4 Que teoricamente Não gira tanto Fosse me surpreender O carro Realmente cresce bastante Tem muito torque Sim O dele Já preparado Com o meu original Ele me dá um pau Violento Não precisa nem Alinhar os dois Eu sei que eu vou Tomar um pau Nervoso O K24 Me deixou bem impressionado O fato até De não girar tanto Não foi um problema Mas de forma nenhuma É um motor Xoxo É um motor que Não inspira você a acelerar Não te deixa nessa Pilha do SI Eu acho que é Isso que ganha Um motorista de SI Isso que ganha Alguém que Tenha um SI Você Cara Ser inspirado a acelerar O motor te chamar E não querer baixar de giro E É uma das graças do carro É isso que faz o carro memorável Se não É Ó Vamos dar uma puxadinha aqui De segunda Vocês sabem do que eu estou falando Ó Vocês sentem o motor VTEC Pá Você sente Vontade De fazer isso É o que eu não senti no 10 Senti no geração 8 Muito legal Obrigado Gustavo Por deixar eu dar uma volta no carro É Bom O meu Carro vocês já conhecem Já sabem a minha opinião Sobre o K20 Eu gosto do carro Gosto dessa geração Felizmente É um carro que Que me atende Por ser quatro portas Mas assim Eu Com a cabeça Só de quem gosta de carro Se fosse um Coupé Eu gostaria muito mais O Coupé de oitava geração Acho lindo E o Coupé de nona E o Coupé de décima Acho que São São carros legais De visual Agora De vendas Realmente Aqui no Brasil É difícil né Você não consegue ter Um carro Coupé Duas portas Vendendo bem Eu acho que Se a Honda Tivesse trazido O nona geração E o décima Quatro portas Puta Eu acho que venderia Muito mais Ainda mais que O décima geração Ele tem o mesmo motor Do Civic Touring Que a gente já tem aqui A mesma carroceria O carro já é Fabricado aqui Sabe Ia baratear Sei lá Ia baratear 20 mil reais Ia ser um rival Pro Golf GTI Muito mais Parelho Porque apesar dele Perder em visual Ele ia ganhar Em capacidade Em praticidade E eu acho Que hoje Aqui no Brasil É difícil Você manter um carro Por mais que ele seja Bonito E duas portas Batendo de em frente Com quatro portas E Nacional Sabe Acho que Você O que você ganha Em estilo Você perde muito Em praticidade E custo benefício Infelizmente Para o Brasil É isso Mas enfim Essa é a minha opinião Dos três Acho que a Honda Conseguiu Fazer um carro legal Mas um pouco Menos memorável Vai ficar um pouco longo Mas eu acho que vocês Vão entender minha opinião É um carro muito legal Realmente Caro Mas enfim Acho que o motor É o que me broxou E é uma das coisas Que Por exemplo Se eu fosse trocar Pau a pau No meu oitava geração Sem pensar em dinheiro Só na sensação Da máquina Acho que Não trocaria Acho que é mais fácil Fazer o oitava geração Fazer mais curva Do que Um décima geração Ter a mesma A mesma sensação Visceral De um De um K20 Então é isso aí galera Esse aqui é mais um vídeo Do canal Fandrive Espero que vocês tenham curtido Assistam lá o vídeo No canal da WebMotors Oficial E é isso aí Um abraço Falou